E hoje a gente vai falar sobre a bergamota. A extração é pela destilação de cascas e frutos. O nome científico e botânico é o Citrus Aureantium bergamia, origem Itália. Olha uma curiosidade. O nome bergamota é turco e ele significa pera de príncipe. Por ter uma semelhança à pera, uma fruta cítrica semelhante à pera. Antigamente o pessoal usava essa fruta, cortava no meio, colocava num copo d'água, esperava da noite para o dia e tomava logo de manhã aquela água com aquele aroma cítrico para ir curar algumas convalescências, febre, vermes. Então a bergamota era utilizada no físico como remédio natural mesmo. E hoje a estética, saúde e aí os profissionais de beleza utilizam a bergamota como lipolítico. Além de, por ser um cítrico, alegrar, tirar depressão, tirar estados melancólicos. Ela ajusta, equilibra aquela compulsão alimentar. Às vezes você não está com tanta fome também, ela ajuda a dar um pouco mais de fome. Então ele é um óleo aí muito interessante para essa parte emocional, física e mental. E em massagens e tratamentos de pele, age como desintoxicante e tônico. Ele tem um aroma cítrico intenso, um pouquinho amargo. E como é que você vai usar? Você vai sempre associar ao óleo vegetal ou algum creme ou algum gel. Para fazer massagens lipolíticas, os melhores óleos vegetais são o germe de trigo, o amêndoa doce ou o girassol, que ele aí promove a ação de deslizamento, facilita bastante o deslizamento. Então, nesse caso, eu colocaria para o corpo inteiro de 5 a 10 ml de óleo vegetal. E junto ao óleo vegetal, a gente vai associar, então, mais ou menos 5, 10 ml de óleo vegetal. E junto ao óleo vegetal, você vai associar algumas gotas da bergamota, tá? Se você está trabalhando de 5 a 10 ml, até 5 ml, duas gotas de bergamota. Se for até 10 ml, de 3 a 4 gotas de bergamota. Você pode estar usando no corpo inteiro, em massagens. E atenção, os óleos essenciais cítricos, normalmente, tem a furano com marina. Esse óleo, depois da destilação, a gente identifica, isola essa molécula e retira essa molécula do óleo essencial. Porém, é sempre interessante. Se você está fazendo tratamento durante o dia, no outro dia, você não se exponha ao sol. E também, em massagens corporais, é utilizado como desintoxicante, no cabelo, na pele, anti-oleosidade, desodorante e, em contato com água, mais ou menos uma gota, num copo d'água, você pode, depois da escovação, usar como enxaguante bocal. E uma dica, ele purifica o ambiente, renova o ânimo e transforma aí pensamentos negativos que venham a ocorrer durante o dia a dia. Aí, nesse caso, você vai usar o difusor de ambientes. Coloca água nele. O ideal é você estar pingando de 10 a 15 gotas no máximo no difusor e esperar a difusão no ambiente por até 2, 3 horas no máximo. E se você quiser saber mais sobre os óleos essenciais da WNF e qual é a ação deles no seu físico, no seu emocional, acesse a nossa bula, o QR Code, que estão aqui nas embalagens novas, e acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, YouTube. E se você tiver qualquer dúvida, mande a sua dúvida pra gente, que a gente recebe e responde pra você. Até a próxima!